Olá, ouvinte! Você está ouvindo o SEBCAST, o podcast da Semana de Biologia da UFIS de Vitória, a SEBVIX. Olá, pessoal! Está começando mais um SEBCAST Balbúrdia. Eu sou a Maria. E eu sou a Érica, tudo bem? E hoje, o Márcio Almeida está aqui com a gente. Ele que é mestre e doutor em Biologia Animal pela UFIS. Olá, Márcio! Tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a sua participação em nome do nosso podcast e também em nome de todo mundo da SEBVIX. E eu queria dizer que é um prazer enorme para a gente ter você aqui. Imagina, o prazer é meu. Você poderia se apresentar para o pessoal que está ouvindo a gente? Bom, eu sou o Márcio, eu formei em Biologia pela UFIS e fiz meu mestrado e doutorado também na UFIS, em especializando a Biologia Animal. E como surgiu com você esse interesse pela Biologia? Você sempre quis ser biólogo? Isso despertou mais tarde? Como aconteceu esse processo com você? Bom, a área tem que falar da minha infância, né? Imagina. Pode contar tudo. Pode contar. Bom, vamos contar a história, né? Eu devia ter uns 3, 4 anos, tinha um gato com gato. E assim, como eu era pequeno, aquele gato era muito grande, eu tinha muito medo dele. E toda vez que o gato chegava perto, minha mãe tinha que espantar ele. Esse gato já estava meio velho, um dia ele foi para o quintal do município, tinha um cachorro lá e o cachorro matou o gato. E aquilo ali me bateu um remorso terrível, porque eu comecei a pensar, puxa, tinha essa criatura incrível dentro de casa e eu nunca dei atenção para ela. E assim, meio que daquele momento em diante, eu jurei a mato dos animais e minha mãe também criava plantas. Então assim, aí despertou meu interesse pela natureza, de forma geral. E aí, quando eu tinha a sensação de idade, eu já começava a colecionar pílico na Amazônia. Que quem é mais doido deve saber o que é, mas eu ficava comprando chiclete, né? Para pegar as figurinhas que pílico na Amazônia. Que era frustrante, porque quando chega um pouco, você fica comprando aquelas coisas e tem 100 milhões de figuras. Não tinha ninguém para trocar, não? Era difícil, eu achava, mas aí me lançou muitas figurinhas. Aí depois, eu vim me pôr no pantalhão e falei, não, é demais para mim, não me pôr. Mas assim, só para dizer que foi uma coisa desde criança, né? Então, assim, desde o momento que eu descobri o que era biologia, eu já sabia que eu ia querer ser bioma. Então, dentro da biologia, a gente sabe que você trabalha com os morcegos. E a gente queria saber de onde que veio o interesse de trabalhar com esses animais que são tão lindos e fascinantes, mas que, às vezes, eles são muito cercados por crendices e misticismos. Bom, eu vou resumir a história, né? Mas, digamos assim, que até por conta da minha deficiência visual, eu tinha dificuldade de arrumar um estágio em um laboratório. O primeiro laboratório que eu tentei é o professor Sérgio, né? Que era, na época, a pessoa que eu conhecia que estava mais relacionada, sabe? De tratamento animal. E aí, assim, foi um tempo, assim, de adaptação, né? Até para ele mesmo, quem sabe o que é que poderia fazer, né? E eu lembro que, na época, ele me deu a ideia de eu trabalhar com pegadas. Que foi uma ideia muito boa, né? Eu achei até porque você usa o tato, né? Pelo pão de gesso, né? Leva aquilo para o laboratório e pode fazer a identificação com o pão de gesso. É aquilo que você pode usar o tato. Então, na época, ele me colocou para trabalhar com uma aluna dele, que estava para iniciar o mestrado. Só que, como as coisas, né? Na parte da pesquisa, eu senti para não cansar e compreendiação. E acabou que ela demorou muito até começar aquele trabalho, né? Isso acabou que eu fiquei sem ter o que fazer novamente. E eu cheguei a conversar com os professores até um dia que eu fiquei sabendo da professora Sulemi. E, apesar de ser bióloga, ela é do departamento de psicologia e trabalha com comportamento animal. E trabalha principalmente com uma coisa que eu achei muito interessante, que é a bioacústica. E, sim, eu sempre gostei de sons, né? Eu fico montando um método animal e sons, que pode gerar um bom. Achei muito legal, de repente, poder trabalhar com bioacústica. Só que, assim, eu não defini nada exatamente com ela. Mas, na época, eu tinha um amigo que já estava no laboratório de mocegos. E eu trabalhei com ele no laboratório só quando me companhia ele. E foi aí que, de repente, o professor Alves, que ele se passava no laboratório, entrou e perguntou o que eu estava fazendo. E eu contei para ele a minha história. Ele falou, por exemplo, você não trabalha com bioacústica de mocegos. Eu tenho um equipamento aqui que ninguém está usando. E um dia eu conheci a professora de sabedicalco, na Alemanha. E, de repente, se você se especializa nisso, você pode até estudar na Alemanha. Nossa, caramba! Então, assim, foi uma virada completa, né? Eu não tinha perspectiva nenhuma. Para você ter uma noção, assim, eu me sentia tão mal que eu ficava sentado no corredor. Eu vi os alunos reclamando dos seus projetos. Eu ficava pensando, gente, essas pessoas são felizes. Não, sabe? Elas têm um projeto virado errado. E nem isso tem. Nossa, é muito triste quando isso acontece mesmo. Quando isso não tem nem o que dar errado. Depois eu descobri que isso não era legal. Mas, gente, que história incrível. O Almeida está vendendo um produto. Por que você não tenta isso? Você pode ir até para a Alemanha. Pois é. E aí eu comecei a ler os textos, os artigos. E achei fascinante, né? Sim. Até porque é uma coisa que você integra diferenciários. Você integra a física também, né? E eu acho isso muito legal quando você pode fazer essa aplicação de diferentes áreas de conhecimento. É verdade. É muito legal. E falando, assim, em bioacústica e tal, você pode explicar, simplesmente, rapidinho, para o pessoal que está ouvindo e talvez não saiba o que é isso. O que é bioacústica e o que é a colocalização dos moncegos? Bioacústica, quando ele vem com o ramo da biologia, que ele estuda a vocalização dos animais. E nos moncegos, você pode tanto aplicar a bioacústica para estudar os chamados sociais, ou a eco-localização. A eco-localização é um sistema, um moncego, que usa para se orientar no espaço, onde ele emite um som, esse som vai se refletir nos obstáculos e, a partir do eco, ele consegue se orientar ou até mesmo encontrar o seu alimento. Sim. Então, é como se fosse um sonar, assim. A gente ouve falar que é um sonar natural. Sim. É um sonar. E, então, por que estudar a localização? Quais as vantagens que esse tipo de estudo oferece? O principal uso da eco-localização, não vou dizer que é o principal, mas o uso mais comum, é para identificar espécies em campo. Você pode, por meio do monitoramento acústico, fazer identificação, por meio do som, de eco-localização, quanto também medir a atividade dos moncegos e a preferência de atas desses animais. Tradicionalmente, no Brasil, o estudo de morcegos é feito com redes de negrinas. Elas são eficientes para capturar os morcegos da família finostomídeo, que é bastante abundante no Brasil. No entanto, as redes de negrina, elas não são muito eficientes para mostrar os morcegos incêndidos aéreos, que a gente chama. São aqueles morcegos que capturam o inseto durante o fogo. Eles, frequentemente, vão acima das redes ou até mesmo não detectam as redes. Então, esse estudo da bioacústica dos morcegos é muito importante como um complemento aos estudos que já são conduzidos pelas redes de negrina. Mas, assim, eu estou sintando isso com esse tipo de estudo, envolvendo a preferência de hábitos, nível de atividade. As possibilidades são números, né? E, evidentemente, a pessoa tem atividade, você pode usar a bioacústica de várias formas. Sim, com certeza. Assim, um aspecto da bioacústica que eu acho muito legal é que ela fornece uma gama muito rica de possibilidades, né? E ainda com a vantagem de ser completamente não invasivo, né? O morcego, ele nem sabe que ele está sendo alvo de algum estudo e tal. Ainda tem essa vantagem de não precisar manipular o animal, gerar estresse nele. Sim, sim, né? Hoje em dia, existe um debate com esse respeito, né? De como estudar os animais da forma menos invasiva possível, né? E, com certeza, a bioacústica pode ter esse papel. É muito legal mesmo, assim. Todos os seus projetos, desde a sua iniciação científica até o mestrado, doutorado, foi com bioacústica de morcegos e a corrupalização. Assim, a gente foi evoluindo, né? Porque, no começo, ela só tinha um aparelho que permitia você ouvir, ela só tinha um campo, mas você não tinha como gravar, por exemplo. Até cheguei a pegar o gravador emprestado com a Suene, gravador grande, assim, que eu tinha que ficar carregando e eu tinha que pegar o som, o de ultrassom, né? E passar para aquele gravador. Aí, assim, era... Ele dava 17 segundos que eu tinha que ficar passando para o gravador. Nossa, era um jogo muito grande. Então, no começo, eu fiz trabalhos realmente muito simples. É só de contar os meus seus que passavam, né? E, na graduação, o objetivo era comparar ambientes com água e sem água. Porque, em princípio, ambientes com corpos d'água torciam a uma atividade de mocegos científicos. Então, eu sentava lá perto da Lagoa da Luz e ficava perguntando se vocês passavam. É simples assim. O mestrado foi algo parecido com uma complexidade um pouco maior, porque saíam com duas bocas, e outros árbitros, para ação perto da rua também, mas também dentro da brilha da floresta. Foi interessante descobrir que praticamente não tem atividade de mocegos científicos quando você está dentro da mata, não é no comecinho da noite. Curioso, né? Mas, ah, mas o tempo faz sentido. Sim, sim, porque os mocegos insectívoros, todas as espécies que tem aqui, ou elas são de espaço aberto, ou de porta da mata. É claro que, assim, na época eu não ficava simplesmente no meio da brilha, eu procurava algum lugar que tinha clareira, mas, mesmo assim, só tinha atividade no comecinho da noite, depois, era o silêncio. Aí, no doutorado, eu já estava querendo fazer alguma coisa mais interessante, porque eu queria gravar, eu queria ter alguma coisa com análise de som, né? Sim. E aí, eu já comecei a pensar naquela história lá da Alemanha, né? Aham. Ah, eu esqueci de falar, durante o mestrado eu já estava no curso de alemão, né? Ah, já foi se preparando, já, né? Ah, sim, né? Pensando no futuro. Sim, estou planejando. Aí, depois, assim, eu terminou o mestrado, aí chegou um ponto, assim, eu acho que eu já estou falando muito bem, assim. Aí, eu tomei coragem e mandei um e-mail lá para a professora lá da Alemanha. Acho que ela demorou bastante tempo para responder, mas, finalmente, respondeu. A gente marcou uma conversa pelo Skype. Aí, você imagina, assim, a minha emoção, né? Na época, eu não tinha experiência nenhuma com estrangeiros. Todos os primeiros, não com estrangeiros que não falassem português. Caramba! E esse já foi logo para o alemão também, né? É, para o alemão, né? E aí, você pede calma de uma pessoa bastante conhecida, esse campo de quem estudou almoceiros. Nossa, sem dúvida, né? Uma grandíssima referência. Sim. Para todo mundo. E a gente tem uma visão do alemão, né? Que você vai falar com o alemão, a pessoa vai, você fala assim, Todo mundo não imagina isso, né? A pessoa, sendo uma celebridade, eu pensei, eu ia conversar com ela, achei que, sei lá, mas ela ia só com um probol, alguma coisa assim. É, deu um problema no escape e a gente começou com um telefone. É, ela ligou para cá, eu ia atendia, eu falei esse já meio atensivo, né? Ah, eu falei, como? Aí ela, alô, mexica, eles agarraram. Sabe, a voz dela soava como uma criança. Ai, que fofura. Que fofinho, uma surpresa. É, né? E aí, a gente foi conversando, aí ela me falou que ela, eu não aceitaria na Alemanha, mas ela demonstrava muito mais empolgação, se eu pudesse fazer uma colaboração, fazer um sanduíche, estudar os conceitos aqui. Sim. Ela demonstrou muita empolgação quando eu falava com o Almex, ela tinha grande interesse em colaborar com ele, né? Sim. E aí eu falei, vou conversar com ele, né? E isso eu faço, eu fico no doutorado aqui. E é muito legal a reação dela, o Aleman, quando ele se empolga com alguma coisa, ele fala, super, que é super, né? Eu lembro quando eu falei isso, ah, eu vou falar com o Almex, então, e vou ver se ele faz o doutorado aqui, ela, super! E aí eu fui conversar com o Almex, e o Almex veio com uma baita de uma surpresa, ele não estava no programa do PPG Bank, de biologia animal, na época. Nossa! Caraca! Aí ele falou comigo, ó, eu vou tentar entrar, mas procura uma alternativa, um plano B. E naquela época não tinha muita gente trabalhando com o meu curso de Mocê, então, hoje em dia, eu sei de outras pessoas no país, mas naquela época não, né? Tinha só uma professora que eu sabia que já tinha mexido em alguma coisa, que tinha isso lá na Bahia, né? E aí eu criei um direito para ela, explicando a situação, né? E ela falou que ia ser para eu me orientar, e aí, tá! Enquanto isso, né, eu estava esperando o Almex se ligar, né, ao programa de biologia animal. E aí eu mandei um e-mail para cálculo, né, explicando a situação. Só que ela nunca mais me respondeu. Nossa! Poxa vida! Poxa vida mesmo! Né, e muito tempo depois, eu descobri que ela tinha morrido de causas desconhecidas. Poxa, que história! Gente, estou impressionada! Impactada! É claro que, assim, no último e-mail que eu mando para ela e até a Mocê, então, eu faço um tempo, né? Eu tenho uma suspeita, hoje em dia, porque que ela não respondeu, mas, assim, eu não vou especular a X, né? É! Enfim, mas enquanto, assim, ela não respondia, eu não sabia o que estava acontecendo, eu acho que eu falo com a impressão, de novo, o que eu vou fazer. Quando você está no curso de alemão, eu imagino que você é a mesma coisa que o francês e o italiano. Você não pensa em outra coisa, cara, é que você só pensa em você quer ir para a Alemanha, só pensa em alemães, né? Então, eu via todo, qualquer autor de artigo que era alemão, eu mandava e-mail, né? E, nossa, como demorou, é muito difícil de responder e-mail. Sério? Sério, isso demorava muito. Inclusive, eu mandei para um pesquisador, que também me ligou com a calma, depois eu vi que o cara passou um período no Brasil, eu disse, poxa, esse cara deve ser muito bom para colaborar, ele vai até colaborar com isso. E também, ele nunca me respondeu, e, assim, é meio bizarro, mas, muito tempo depois, eu descobri que ele também tinha morrido. Minha nossa! Nossa, gente! Né? Eu fiquei até assustado quando eu soube disso. Gente, será que o problema soube? Como assim? A maldição da residência Rio. Não, maldição do e-mail não respondido, né? Pois é. Depois, assim, eu continuo essa coisa de mandar e-mail para animais, eu peguei um artigo, aí eu olhei lá, tinha uns três autores, ah, esse aqui é alemão, mandei ele para ele. O primeiro autor do artigo não é alemão, é urbano. Ele falou comigo, eu colando. E, assim, ele me respondeu de um dia para o outro pedindo desculpa pela demora. Olha como é diferente as coisas. Gente, que diferença. A única problema é que Cuba não tem tantos recursos, né? Ele ficou muito empolgado, mas precisaria de eu buscar o lançamento para conseguir equipamento, para eu ir para lá, o que fosse, né? E aí, isso, no mesmo tempo, mesmo sem ter o projeto definido e o equipamento que eu queria, eu decidi entrar no doutorado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu enviei um projeto para a Bethacom Cereja International e acabou que eu consegui o financiamento e a gente pôde comprar um detector de ultrassom muito melhor do que o Augustino, né? E esse eu não precisava de um gravador extra. Eu já convertia o som e gravava no cartão de memória. Isso me possibilitou realmente entrar no câmbio da bioacústica, aquele aparelho ali. É claro que, assim, eu ainda teria alguns outros problemas, porque, àquelas alturas, minha visão já estava bem ruim. Minha visão nunca foi normal, tá? Mas, eu enxergava melhor e aí eu fui diminuindo ao longo do tempo, né? Mas, é que hoje eu estou lidando realmente um pouco. E eu precisaria de alguém, algum aluno de graduação que aceitasse trabalhar comigo e fazer essas análises para mim. Então, eu precisava de um esquema, né? Que o aluno de graduação fizesse aquelas análises no projeto para ele, ao mesmo tempo, pudesse servir para o meu doutorado. E aí, eu indo, né? A primeira aluna que trabalhou comigo foi a Arianna. E depois, a Arianna foi, eu fiz ciências em fronteira, nos Estados Unidos. E a Arianna saiu, mas ela me indicou a Francine, que está trabalhando comigo até hoje, né? A Francine é a minha grande parceira de trabalho. Sim. E aí, também, de prosseguimento, né? A questão do que eu passei com o Emanuel. Eu tentei o edital para que a gente pudesse fazer uma colaboração. Tanto para eu ir para Cuba, como os urbanos virem aqui. Era um edital específico para Brasil e Cuba. Aí, eu lembro até que quem me recomendou o edital foi o professor Yuri, né? E eu lembro que ele achou assim, ah, não deve ter quase ninguém que está necessitado aqui. Eu acho que foi uma boa ideia. Aí, eu lembro que eu submeti a um projeto que eles vieram de Cuba, né? Inclusive, eu lembro que eu venho lá de coisas. E eu sempre me vi para alguém, que eu lembro de Brasília, que eu lembro sobre esse resultado. Ah, nossa, é que a gente nunca recebeu tanta demanda esse ano. Então, está demorando mais. Ih, nossa! E acabou, assim, que não foi aprovado o nosso projeto. Ai, que dó. É. Mas, mesmo assim, acabei indo para Cuba porque tinha um curso lá, que eles chamam de Escola Caribenha de Neurotologia. Era a segunda edição do curso. E é voltado para toda a América Latina. Eu descobri o que é o único que tem algum projeto que se envolvam na área de comportamento animal. Então, eu submeti o meu projeto e eles aprovaram que eu tivesse participado do curso. E aí, eu fui para Cuba. O que sou irônico nesses nossos tempos de origem. Eu realmente fui para Cuba. Exatamente. Inclusive, eu vi que você até já fez uma apresentação, né? Com isso, e da Alemanha. Foi parar em Cuba atrás dos morcegos, né? Ah, sim, sim. Eu apresentei uma palestra, assim, sobre isso. Sim, agora eu entendi. Onde se conecta essa história toda? Muito legal. Sim. Assim, como as coisas na vida acadêmica acontecem de jeitos improváveis, né? De todas as formas que podem acontecer, parece que vai acontecer do jeito mais improvável e surgir, assim. É engraçado isso na vida acadêmica, porque sempre vai dar errado alguma coisa. E aí, às vezes, o que dá errado te leva para outro caminho que, na verdade, você se encontra ali, sabe? Exatamente. É um negócio muito louco. Sempre acontece. Vejo gente, muitas pessoas contando histórias parecidas. Então, bom, não só fui para Cuba, né? E conheci muita gente legal, né? De toda a América Latina lá. E também professores de vários países, tinha professores dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Argentina e Alemanha. Ah, sim. A Alemanha voltou para a história. Voltou para o jogo. Sim, voltou para o jogo. Voltou. É, mas assim, não desenvolvi nada com o professor, né? Até cheguei a conversar com ele, né? Mas ele trabalha numa área muito diferente, assim, mais envolvida da parte neurológica, assim, dos morcegos. Nossa, foi uma experiência incrível e é claro que, assim, quando comecei a contar com a Alemanha, eu comecei a estudar espanhol e quando cheguei lá, nossa, eu tinha visto que estava fã no meu cérebro, porque eu praticava todos os idiomas, né? Espanhol, inglês e alemão. Caramba, quatro idiomas no mesmo ambiente devem ser pânia no sistema. Sim, eu lembro que eu teve um dia que eu acordei, assim, e a minha comida estava vazia, assim, sem palavras. Então, foi engraçado, porque eu percebi, assim, como eles não entendem português? Tinha que estar um nome completo, né? Aí a cubana perguntou, Márcia, qual é o apelido? Aperido é subnome, em espanhol. Aí eu não adaptei, respondi como a gente fala mesmo, né? Eu falei, Almeida. Não, super comum. Aí, Márcia, você também complica? Pode voltar no seu máximo. Apesar de Almeida, seu nome é bem comum lá também, e depois eu descobri. Como é para uma pessoa com deficiência visual estar inserida no ambiente acadêmico? Tem muitos desafios para proporcionar acessibilidade a essas pessoas? O que pode ser feito para tornar o ambiente acadêmico um ambiente mais inclusivo? É, tem muitos desafios. Tem os desafios arquitetônicos. Por exemplo, o concurso da UFIS é um enche bem ruim para a orientação. É muito, tem esses espaços abertos. É difícil para uma pessoa que não chega muito se guiar ali dentro. Tem um corredor central, né? Se você quer correr, você se guia, mas se sair dali, a orientação começa a ficar complicada. E também o aspecto pedagógico. E aí eu acho que é uma coisa que tem que ser pensado no ensino superior. O professor do ensino superior não tem uma formação pedagógica. Normalmente ele não está preparado para lidar com essa situação. Muitos têm muita boa vontade, mas você pensar que está um pouco perdido, Sim, imagina. E isso é mais sério ainda no curso como Biologia, que é realmente muito visual. E eu tinha um problema quando eu comecei o curso, eu enxergava muita coisa. Então eu estava nesse mundo entre o vidente e o deficiente visual. E parece um duro, mas é difícil para as pessoas entenderem, né? Porque você anda, vai para o seu lugar, mas tem coisas que você não enxerga. Você não enxerga o quadro, o slide, você não enxerga. E às vezes o professor quer te ajudar, ele quer ampliar as coisas para você enxergar melhor. Mas se o dedo for muito grande, mesmo sendo uma letra maior, é cansativo. E aí você fica aquela coisa assim, vou explicar aquilo ali, eu não consigo, eu não consigo enxergar. Imagina. Imagina assim, você vai fazer uma prova, e nessa prova tem uma figura. E aí pede para você, identifique qual é essa estrutura. E se você não tem a visão, você fica assim, gente, eu não sei o que é isso, porque eu não estou enxergando, porque eu não sei. Eu imagino, lembrei na hora daquela parte de invertebrados, né? De crustáceo, insetos, etc, que é tudo esse tipo de questão. Sim, não, pior ainda, quando tinha a prova que eu só pedia para desenhar, né? Que bom! Nossa senhora! O engraçado assim, eu sempre usei muita imaginação. Tanto assim, eu tenho lembranças visuais na minha cabeça, que eu não sei se são reais ou se é minha imaginação. E assim, já aconteceu assim, que eu passei a prova, a pessoa pediu desenho, e aí na hora de corrigir, a pessoa fala, eu não entendi nada que você fez aqui. Também? Eu também não entendi nada da sua aula. Então assim, gera esse constrangimento, né? Eu discutia muito essa dificuldade, às vezes eles querem me ajudar, mas eles querem me ajudar com a minha ação. E assim, como o meu problema, o meu campo visual é curto, ok, tá pequeno, você vai ampliando, mas chega um ponto, fica grande demais, eu vou enxergar, mas com o meu campo visual é curto, eu não cabe tudo no meu campo visual. O mesmo que eu podendo enxergar, fica complicado, porque eu tenho que ver cada martesinha de cada vez. Fica difícil montar a imagem, né? Fica difícil montar a imagem. E assim, eu não sabia se ficava muito bem isso naquela época, e ficava, sentia até vergonha, e pensava, puxa, e se o professor pensar que eu tô fazendo um pouco mole? Uhum, nossa. Tinha esse constrangimento. Eu tinha, mas... E aí assim, as coisas mudaram pra mim, de forma geral, a minha vida, quando me falaram pra eu usar a bengala. No começo, eu tinha uma certa resistência, né? Porque, além da bengala, a minha segurança na orientação, identifica as outras pessoas com seu deficiente visual. É claro que aí, já era um outro problema, porque as pessoas vão achar que eu não enxergo nada. E já aconteceu de gente estar na minha frente pra ver se eu realmente era um deficiente visual. Meu Deus. Achando que eu tava pedindo. Acontece, hein? Minha nossa senhora. E você deu uma bengala na frente? Sim, na minha frente sempre é melhor a meia. Achei que fosse um truque. Ou, então, assim, tinha ensolarado, como a luz se incomoda muito. Eu acostumava a andar de óculos escuros. Aí eu tava andando com uma pessoa, uma pessoa falando. Ah, é pina ali. Ah, tudo bem, eu tô vendo. Você tá vendo? Você enxerga? Ah, sim, eu te enxergo um pouco. Mas por que você usa óculos? Você é uma voz do céu. Por que mais alguém usa óculos escuros? Por que mais alguém usaria óculos escuros? Aí, assim, acaba que hoje em dia, pra falar a verdade, eu enxergando muito pouco, parece que a vida ficou mais simples, né? Funcionalmente eu sou cego mesmo, né? Apesar de ter um pouco de visão. E também porque hoje em dia eu tenho tecnologia, né? Tenho os programas de computador, celular, né? É lógico que eu gostaria de ter minha visão de volta, né? Mas, funcionalmente, é irônico. Eu sinto que eu funciono melhor hoje, enxergando um pouco do que antes, quando eu tinha uma visão mais ou menos. Interessante. Que irônico, né? Sim. E o desafio também, além da palestra de ensino, né? No meu caso, é poder se inserir na pesquisa científica, né? Seria como se tivesse uma reserva, assim, de bolsas pra pessoas com deficiência, ou um auxílio pra, um ajudante pra que a pessoa pudesse com a pesquisa. Sim. Tocando nesse assunto, dentro da universidade tem algumas pró-reitorias, né? A PRPPG, por exemplo, que é a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a Prograde, a Prograde, que é a Pró-reitoria de Gradação, a Proex, que é a Pró-reitoria de Extensão. E você sabe se existe alguma coisa nesse sentido? Algum espaço dentro da universidade, um núcleo, que ofereça suporte pra essas demandas das pessoas com deficiência? Sim. Eu sei que existe um núcleo de apoio. Sim. Que eu nunca cheguei a procurar, porque é relativamente recente, né? Acho que ele já existia enquanto estava fazendo doutorado, mas eu nem tinha conhecimento. Agora, eu não sei se eles poderiam me ajudar, na verdade, do que eu precisava. Mas, hoje em dia, pelo menos pra essa parte de ensino, parece que eles não dão apoio. Mas eu não sei te dizer especificamente, porque eu nunca cheguei a procurar. Sim. Exatamente o que eles fazem. Sim. Então, você não sabe exatamente qual o tipo de apoio que eles prestam, né? Serviços? É, eu imagino que, por exemplo, no caso de deficiência visual, eles devam ajudar na criação de material acessível, por exemplo. Acho que também, aí no caso, não porque tem deficiência visual, mas para os rios, por exemplo, intercute de livre e tal. Ah, sim. É, eu não acredito. Realmente, acessibilidade é um assunto que é muito pouco discutido, porque as pessoas que estão afetadas, pela falta de acessibilidade, às vezes acabam não tendo representatividade para tal, né? E falando nisso de representatividade, é importante ter você aqui também por causa disso, para fazer representatividade para tudo, né? Acho que isso é o que a gente mais quer no nosso evento esse ano, é dar vozes para todos. Enfim. Sim, é verdade. A gente está falando muito da parte acadêmica, né? Do seu doutorado e tal. E agora que você está fora da universidade, o que você tem feito? Eu ainda estou acompanhando duas alunas, mas principalmente que estão trabalhando com a Bia Cuxa. Acompanhar a Francine no trabalho de mestrado dela. Bem assim, eu acho que agora a gente está em um patamar de nível de pesquisa muito bom, né? Até o meu doutorado estava meio que aprendendo. E a partir do mestrado da Francine, a gente começou realmente a elaborar projetos com níveis de complexidade maiores, digamos assim. Hoje temos a Francine com o trabalho de doutorado. Nossa, o trabalho da Francine é um pouco difícil de explicar. Mas, basicamente, ela está fazendo um levantamento da fala de insetos. Isso com a colaboração da Cicida, da UBB. E ela está gravando os sons dos morcegos na reserva de soledão. A nossa ideia é ver se a fauna de insetos ela permite a repartição de nicho entre os morcegos insetivos. Isso associando a característica dos sons dos morcegos daquela área com o tamanho dos insetos. Porque o tamanho do inseto que eles podem detectar é proporcionalmente relacionado à frequência que eles emitem. Porque a frequência está conectada a um comprimento de onda. Então, se digamos um morcego que emita solos com frequências muito baixas, o comprimento de onda vai ser muito grande e ele não vai detectar insetos com um tamanho muito pequeno. Então, assim, eu estou explicando bem a grosso bola sobre os detalhes mas o trabalho da Cicida se relaciona a isso. E tem a Karina que está estudando a fauna de altitude. Então, ela está trabalhando tanto com redes de negrinha como com detectores de ultração. Ele está verificando qual é a avaliação na fauna de acordo com a altitude. É basicamente isso, né? Eu estou acompanhando o pessoal lá no laboratório. Entendi. E você tem quando, Cindy? de nossos projetos acadêmicos envolvendo a bioacústica? Sim, eu ainda estou digamos assim formalmente ligado à universidade. Até o ano passado eu estava com um professor voluntário que eu cheguei a orientar um aluno de graduação também. E, assim, eu estou aberto a qualquer aluno que queira trabalhar nessa área pode me procurar. e, sem ser acadêmico, algum trabalho de consultoria e tal? Você já realizou alguma coisa nesse sentido? Sim, até o começo do ano eu estava com um trabalho de consultoria na Bahia. Caramba! Então, eu estava monitorando a sacraltonofauna em uma área de parque eólico. Então, a empresa recentemente construiu um parque eólico lá e eles precisavam além de outros precisadores precisassem um tipo de fauna além de alguém que quisesse um monitoramento acústico lá naquela área. Sim. E aí você foi? Sim. Eu estava até janeiro agora. Como é que era o nome do lugar que você estava? Serra da Babilônia é o nome do local. Caramba! E fica numa região de Caatinga. Porfarada, Babilônia! É um lugar muito bonito em que parte mais ou menos da Bahia? Fica no noroeste da Bahia quase umas cinco horas e meia de Salvador. Nossa! Bem longe. É bem o centro da Caatinga, né? Isso. É a região da Chapada de Amantina. Ah! No início do ano eu fui para um local da Bahia também bem perto. E você viu bastante variação de espécie? Porque você aqui está acostumado com a Mata Atlântica, né? Daqui para lá você notou bastante diferença? Sim. A gente realmente identificou algumas espécies para os salões muito acostumados. Mas o que me chamou muito a atenção é a pouca quantidade de morceiros em si, né? Tinha várias espécies, mas assim, quase que não tinha morceiro voando. E aqui na Mata Atlântica, se você vai numa reserva, você liga o detentor de tração, você vai ouvir você o tempo todo. É uma festa. Sim. E lá, assim, o gravador e o que você está com efeito? Cadê os vocês? Nossa, muito. Aí ficava lá em pé, esperando, esperando. Aí eu vim assim, não consigo, não consigo. Não consigo nem eu ainda, né? É totalmente diferente. Tanto que nas primeiras gravações, eu gravei um monte de ruído, porque qualquer barulhinho assim, ah, meu Deus, é um morcego, um morcego, ah, não é um morcego. Agora, pegando esse gancho de história, você tem alguma história engraçada, alguma história inusitada que você gostaria de tornar público aqui no ambiente desse podcast ao longo da trajetória, né, na biologia? Eu sei muito que eu vi engraçada quando eu estava no mestrado em Minas Boas, porque eu tinha um problema cada vez que eu ia trabalhar com uma pessoa diferente. Nossa, o que era para mim terrível, né, porque eu me programava, mas sempre ficava dependendo dos outros para poder ir para campo, né, para poder entrar na trilha. E eu descobri que os videntes não enxergam a mesma coisa. Como assim? Porque a gente ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia para campo, olha, eu não sei com quem vou ter que voltar, a gente vai ter que marcar esses lugares. Aí, vão lá, marcamos os pontos dentro da trilha, aí, numa próxima oportunidade, eu voltava com outra pessoa, a gente estava tudo marcado, vamos lá. Aí, não dava, não dava, não dava, gente, isso já passou, eles estavam dando muito, não, não tinha nada, não vi nada. Como assim? Não tinha marcação nenhuma. Aí, não dava, 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 vamos voltar. Já estão chegando no final da trilha. É, aí, vamos, volta, aí, depois falam, ah, nossa, tá aqui, nossa, tá no grande. Não me diga. É, não, mas o problema é porque tá muito alto, vamos voltar mais baixo. Aí, você ia no dia com uma pessoa baixa e voltava no outro dia com uma pessoa alta. Aí, não dava, gente, já passou, não tem como, não, não tem nada, vamos voltar, já passou. Ah, nossa, é porque tá muito baixo, não vi. Nossa, isso atrapalha, isso atrasa tudo. Sim, então tinha essas coisas, né? Fazer um padrão, tudo tem que ficar um metro e cinquenta do solo. Sim, aí agora tinha gente que reclamava porque tava na esquerda, botava na direita. Ah, meu Deus do céu. A pessoa ainda me dava outras referências, ó, tá perto aqui dessa árvore que tem não sei o quê. Aí, a pessoa só ficava perguntando coisas que a primeira pessoa não tinha descrito, eu não sei, ninguém falou nada sobre isso. Ah, meu Deus, que confusão, hein? Toda vez que ir pra campo é cada vez uma, se programa, mas é certeza que alguma coisa, se não tudo, vai sair diferente do planejado. Você já falou um pouco sobre isso, mas se alguém tiver interesse de trabalhar com ecolocalização, pode se procurar, como é que é? Sim, é só me mandar um e-mail. Você responde mesmo, né? Eu respondo mesmo. Não faz igual o pessoal da Alemanha. Então, tá bom, a gente vai adicionar o contato na descrição do podcast, tá, pessoal? Quem for ouvindo, a gente vai botar na descrição do podcast. E você tem alguma recomendação pro pessoal que tá começando na biologia? Sei lá, um conselho, algum livro que te marcou, um filme que você possa passar pra inspirar o pessoal? É difícil falar, assim, em termos de livro, filme, porque a biologia é uma área muito ampla. Então, assim, não adianta eu recomendar um livro, porque acho que cada pessoa vai se identificar com uma coisa diferente. mas se eu pudesse dar um conselho, tem aluno que não sabe direito o que gosta e as pessoas interessantes que procuram em vários laboratórios, mas, assim, pra quem tem interesse nessa área de pesquisa, trabalhar com uma coisa, é sempre importante ler bastante, ler e questionar as coisas, tentar desenvolver as suas ideias, buscar, correr atrás dos objetivos. Bungíssimo. Então, ler bastante. É o conselho. Sim, eu não sei se é porque, no meu caso, é o que eu posso fazer enquanto pesquisador, porque a parte prática sempre é mais difícil para mim, então, assim, a leitura, pra mim, é muito importante, né? Sim, sem dúvida. E é como se envolver nas ideias. E, assim, já que você falou um conselho, eu vou dar uma coisa que eu aprendi. Você tem que estar preparado pra trabalhar na área acadêmica porque você sempre vai ouvir críticas. Sim. E tem gente que é educada pra criticar outras pessoas, não. Sim. E é muito importante você saber ouvir as críticas, mas é importante também você desenvolver as suas próprias ideias. Sim, importantíssimo isso. Porque foi uma coisa que eu senti muito em Cuba, como os alunos lá eram alunos suficientes. eles pensavam por eles mesmos e, francamente, fazendo uma comparação assim, o que eu senti aqui é que os alunos estavam muito assustados com professores, tentando agradar professores. Então, assim, a gente tem que saber defender as nossas ideias, ter humildade pra ouvir quem tem experiência, mas também desenvolver as nossas próprias ideias, as nossas próprias opiniões, porque a ciência também é um debate, né? E não é uma verdade absoluta. Cara, você falou tudo agora. Falou tudo mesmo? Isso deveria, assim, estar, sei lá, devia estar internalizado em todo o mundo de que as... Exatamente, não vou nem falar mais nada. Inclusive, era algo que eu precisava ouvir, então, muito obrigada, Mar. De nada. E, além do conselho, você tem alguma dica pras pessoas videntes, né? De como interagir com pessoas que têm deficiência ou que são cegas? Porque, às vezes, falando assim, em retrospecto, parece que era muito óbvio, mas quando você se coloca no momento, às vezes você não consegue entender. Então, você teria alguma dica pra facilitar essa convivência? Olha, as pessoas com o que lidam melhor é que agiam de forma natural, né? falando comigo como se fosse com qualquer pessoa. Então, assim, ajuda de forma natural, né? É claro que tem uns pormenores, assim, né? Que, às vezes, a gente se atrapalha, por exemplo, não sabe onde é a esquerda e a direita. Sim, eu sou mestre pra isso. Eu também não sei, não. Às vezes, vai querer conduzir a pessoa perto do braço da pessoa, né? É agitado, se toca no braço o ombro. Mas, assim, se você agir com naturalidade, se tiver na dúvida, pergunta qual a fórmula, pode dar o que quer fazer, você vê a gente se preocupa muito com dar uns deslizes, assim, tipo, a pessoa acena por um deficiente visual, ai, putz, que canto vivo. Olha, essas coisas acontecem, né? São automativos que a gente tem, assim, não precisa ter uma grande preocupação com isso, né? Foi muito legal a entrevista, muito obrigada por aceitar participar do Sebecast, por a nossa iniciativa, foi muito bom e muito construtivo poder falar com você hoje. Aprendi várias coisas aqui hoje, então, foi uma experiência muito boa. Eu me sinto muito honrado pelo convite, agradeço muito a oportunidade dessa conversa e espero ter contribuído com alguma coisa, né? E é isso, nós ficamos por aqui com mais um episódio do Sebecast Valmúrdia. Muito obrigada pela audiência de vocês e fiquem atentos ao próximo episódio, onde nós vamos conversar com a doutora Andressa Gatti do projeto ProtaPix. É isso, até mais. ProtaPix.